A Avante tem a linha de painéis LED mais completa do Brasil. Vamos falar sobre isso? Gente, a linha Avante de painéis LED é a mais completa e diversificada do país. Olha só! São mais de 70 itens divididos em 3 famílias. Painel Pop, Painel Fit, Painel Modular. Todos LED. Todos eles possuem versões de sobrepor, que são versáteis e se encaixam em todo lugar, e de embutir, para uso em forros de gesso, madeira, PVC e outros. Além disso, as cores da luz disponíveis são amarela, neutra e branca. Ou seja, perfeito para qualquer projeto. Vamos conhecer as linhas? A linha Pop é composta pelos modelos quadrado e redondo, e sua potência varia de 6 a 30 watts. São indicados para ambientes residenciais e comerciais, por serem compactos e práticos de se instalar. Tudo alinhado a um preço que cabe no seu bolso. Já a linha Fit é composta por modelos retangulares, em versões de 18 ou 36 watts. E são ideais para uso em grandes corredores ou salas, cozinhas, concessionárias, halls de hotéis e galpões. E por fim, a linha Modular é composta pelos modelos de 25 ou 45 watts, nas versões 3060, 6060 e 30120. Foram feitos para tetos modulares, e você pode usá-los em ambientes comerciais ou escritórios. Outra vantagem incrível! Eles também podem ser instalados como pendentes, através de um kit. Legal, né? Todos os painéis já são bivolt e possuem a qualidade que você conhece e confia. Avante! Tá esperando o quê pra mudar a iluminação de sua casa, loja ou escritório com a linha de painéis LED da Avante? Tenho certeza que algum deles irá deixar seu ambiente ainda mais lindo e moderno. E aí, gostou? Dá uma olhadinha no nosso próximo vídeo. A Avante está presente nas principais lojas físicas e online do segmento no Brasil. Vem com a gente conhecer um pouco mais do mundo da iluminação. Vem com a gente conhecer um pouco mais do mundo 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 Obrigado.